Eu queria, do fundo do meu coração, desejar muita felicidade, muito sucesso para esses meninos que com certeza passam uma verdade muito grande cantando. Acho que a música é assim, tem que passar verdade, tem que passar sinceridade, tem que mostrar, passar serenidade cantando. Então os meninos passam isso muito bem. E eu estou aqui dando o meu humilde voto, desejando a minha felicidade, o sucesso grandioso para esses meninos que com certeza serão um grande sucesso. E esse assina embaixo, tá? Valeu meninos, sucesso, abraço! Gustavo Lima Eu já pintei seu nome nos muros da cidade Deixei meu telefone, mas você nem ligou Se meu mundo parou, eu sei que a culpa foi minha Você pediu um tempo E esse tempo eu não tinha Te magoei demais Fiz tudo por amor Mas agora Tudo desmoronou As vezes a gente se entrega demais Se o coração sente A gente não sabe o que faz E os instintos foi tomado pelo medo De nunca mais sentir o gosto do seu beijo Desculpa Se eu errei demais Tá na hora De voltar atrás Se for verão Se for verão Vai sentir meu calor E no outono Vai ganhar beijos de amor Mesmo no inverno Meu fogo vai te aquecer E na primavera Só vai dar eu e você Desculpa Desculpa Se eu errei demais Se eu errei demais Já é hora De voltar atrás De voltar atrás Quem tá apaixonado, solta o grito, moça! Se for verão Vai sentir meu calor E no outono E no outono Vai ganhar beijos de amor Mesmo no inverno Mesmo no inverno Meu fogo vai te aquecer Na primavera Só vai dar eu e você Desculpa Se eu errei demais Tá na hora De voltar atrás De voltar atrás De voltar atrás De voltar atrás Obrigado! Marcelo Lima e Alessandro De muito sucesso pra vocês nesse novo DVD É um trabalho tão recente Mas tamo junto Tá todo um repertório maravilhoso Que Deus abençoe muito vocês Sabe que nós tamo junto Até debaixo d'água Toda a galera de Patos de Minas Que sempre Apoiou Não só eu Mas como toda a minha família A gente que cantou Mais de 10 anos em Barzinhos aqui A galera sabe disso E hoje com certeza Tá gravando um DVD Voltado pro Barzinho É bom demais Então queria uma salva de palmas Marcelo Lima e Alessandro Valeu, obrigado! 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 Tchau! 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 Tchau!